Bom dia, que graça a parte de Deus seja com todas nós. Tudo bom para vocês? Nós vamos, essa semana, dividir novamente o estudo da Palavra de Deus. O estudo da lição da Escola Sabatina é essa lição aqui, né? É a primeira do ano, né? É o Evangelho segundo Paulo, o livro de Romanos, não é isso? E estamos na lição 5. Bom, mas antes eu quero pedir a vocês, irmãs e irmãos jovens que assistem a jornada, que orem pela irmã Silmeira. Ela estaria passando a lição dessa semana, mas ela está já há 3 semanas, se eu não me engano, com tosse. É bem gripada mesmo e ela está se tratando, mas não deu para ela gravar por causa da tosse, né? E vocês sabem que quando a gente tosse durante muito tempo, a paz também fica muito ruim, né? Então, ela não vai poder passar a lição. E eu peço que as irmãs orem pela irmã Lucimeira, que eu chamo de Lucy, né? Que Deus a abençoe, que ela possa ficar boa logo, ok? Então, vamos lá agora, começar a nossa lição, agora que a gente já tem uma missão para essa semana, gente. Orar pela irmã Lucimeira, tá bom? Bom, a lição dessa semana, peço que vocês vão orando durante a semana comigo, né? Para nós podermos harmonizar nossos pensamentos, tá certo? A lição 5, ela tem por título, não mais escravos do pecado. E o livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 14, que é o nosso texto para memorizar, diz assim, Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A obra expiatória de Cristo não é simplesmente uma forma habilidosa para alcançarmos o perdão dos pecados. É um remédio divino para curar a transgressão e restaurar a saúde espiritual. É um meio ordenado pelo céu, pelo qual a justiça de Cristo pode não apenas estar sobre nós, mas em nosso caráter, no nosso coração e caráter. Amém? Esse texto que eu li agora, por último, se encontra no comentário píblio da Igreja Adventista, no sétimo dia do Infernaldo, um comentário dos textos de Ellen G. White, comentário, volume 6. No tópico de domingo, os estudos adicionais estão em Romano, capítulo 6, o capítulo todo, se vocês quiserem estudar, né? É em Sinais dos Tempos, de 27 de janeiro e de 3 de fevereiro de 1898. O primeiro tópico é o de domingo, e nós vamos estudar sobre ele, que diz o seguinte, o poder de Deus na justificação. Vamos ver? O que acontece quando um pecador arrependido é justificado? Eu acho que essa resposta é bem simples, mas vamos ver o que diz a Bíblia? Perdoados, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. E João 1, no verso 12, 13, diz assim, Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o que acontece quando o pecador arrependido é justificado? Ele é feito filho ou filha de Deus. Amém? São perdoados os pecados, né? Poderá justificar, e é transformado em filhos ou filhas de Deus. O comentário diz aqui, Existe perdão para o penitente, pois Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. A promessa de Deus é, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então, Isaías, capítulo 1, verso 18, e esse aqui é o capítulo 36, verso 26 e 27. Então, irmãos, o perdão de Deus não é apenas um ato judicial, né? Pelo qual ele nos liberta da condenação. Não é apenas o perdão do pecado, mas o livramento dele. E é o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Quando alguém perdoa alguma coisa, perdoa. Mas Deus não só perdoa o pecado, como nos liberta do pecado. E essa deve ser uma coisa que nós devemos fixar bem na nossa mente. Deus não só perdoa os nossos pecados. Ele também nos liberta do pecado, né? Por isso que é o poder de Deus na justificação. Pela justificação que nós recebemos de Cristo, porque nós não temos justiça própria. Pela fé que temos em Jesus Cristo, Ele nos justifica diante do Pai pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E esse poder que Deus, que Jesus tem através da justificação, Ele nos liberta do pecado. Não só perdoa, mas Ele nos livra do pecado. Que Deus nos abençoe, que durante essa semana nós vamos estudar sobre o título Não Mais Estravo do Pecado, né? E que essa semana nós possamos entender corretamente. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Tá bom? Até lá. Bom dia pra você. Tchau.